Oi gente! Oi gente! Não, você tem que falar assim que eu falo oi, você tem que falar oi. Para! Isso nunca dá certo no oi, de novo. Oi gente! Oi gente! Então o vídeo de hoje é o primeiro dia de aula versus o último dia de aula. E esse vídeo, gente, estamos num lugar diferente, nós estamos na escola, fofinhos. Mentira, não somos na escola. Não, mentira. Mas parece escola. Mas parece. Pegar um cenário mais parecido com a escola para vocês. E se você quiser saber onde é que a gente está, veja o último vlog. É o último, não sei se ativo não, mas veja o vlog lá no canal de vlog. E se você ainda não é inscrito, beleza? Ative vlog. Corre lá e quem mais te falou, mas vai. Hã? Nossa, a louca. E se você quer mais tipos de vídeos assim, a gente tem várias ideias na cabeça, muitos vídeos programados. Inclusive, expectativa, versatilidade. Voltas às aulas. Voltas às aulas, né? Voltas às aulas. Então, se você quiser, comenta aqui embaixo, viu? Deixa o seu like também se você gostou desse vídeo. E é isso, gente. Vamos lá! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Último dia de aula, vamos lá, adeus. Graças a Deus, baby. Adeus. Adeus. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, que saudade, fiz a sua falta nas férias. Tô fechando meu cabelo. Ai, será que vocês farão eu gostar? Vamos ver, vamos ver. Vem, vem. Ai, que saudade. Tá comigo? Agora, tchau. Tá com Kanaye? Eu usava quando a gente tolai escola. Everybody get up Baby won't you come my way Got something I want to say Can I keep you on my back Can I keep you on my back Everybody get up I got anything for him though I need to do this Oh Baby won't you come I'm hungry I'm hungry I'm hungry Do you have food? No, I don't have any real I'm hungry I'm hungry I'm hungry How old are you? Are you hungry? Who led the water for air? A full sun has yet been ha Sie're hungry don't you A beautiful sun Focus on me, fuh, fuh, focus on me You know, from the moment she turn around Everybody get up Hey baby, hey Hey baby, hey Oh Ah Boa! Boa! Ah! Um real! Um real! Dinheiro pra comprar comida! Errei! Acharam o dinheiro de verdade na mochila! É minha mochila é minha! Deixa eu botar! Não! Para, deixa eu botar! O que vocês acharam na mochila? Money! Cinco, dez, vinte, trinta reais! Gente, como... Tem dinheiro pra comprar a cantina inteira! Onde que é esse dinheiro? Minha filha, eu vou procurar agora! Vai que tem mais? Vamos voltar a cena que tá tudo errado! Tá não, geralmente tem dinheiro não! Brotou da estrela! Não, da estrela não! Ai meu money! Procura mais dinheiro aí! Vai que acha! E fora que essa mochila do ano passado ela tava escondida em algum lugar e não ia achar esse dinheiro se não fosse esse vídeo! Não mesmo! A gente ia jogar essa mochila fora! Agora é meu! Agora eu vou ficar sem! Vou roubar dela! Gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado bastante! E hoje foi esse! E em breve vai ter vários que gostar desse tipo de vídeo a gente faz mais! Por isso que é importante que vocês comentarem aqui embaixo! Gente, tá vendo? As coisas gostam! Então gente, é isso! Um beijo! E dê um like se você gostou! Beijo! E se inscreva no canal também! Gente, um beijo pra vocês! Tchau, tchau a todo mundo! Tchau! Tchau gente, um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!